Vou tatuar 2003 aqui no peito pra concorrência Saber quando nasceu o dono do problema tudo Pela norte eu conheci o pão Vi ele amassando pão e falando que era auxílio pro povo Vi o palhaço do circo chorando e cortando os pulsos Sendo expulso do circo e tacando fogo E ainda tô pra ver o peão, salvar a princesa e matar o dragão Só pra virar rei dos... Vem geral! Vem sincero! E quem quer batalha prógrita? Sogue! Sogue! Então vem, caralho! Vem! 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 Vai da pos! Óio, vem, vai ficar no trem Vai ficar no trem Vem já já pos! Óio, vem, vai ficar no trem Vai ficar no trem Quem meu senão é purity Quem encarando! Quem encarando! Quem encarando! Boa noite pra gerar o acerto 3, 2, 1, e lá Por isso que agora eu vou te falar O seu corpo vou jogar para lá Eu ataco e é uma vez só Sem reja o dente, eu grudo na jugular Pô, você vai entender meu mano Por isso que agora botei na colheira Eu tô rimando, mano, a sério Mesmo que parece que é brincadeira Pois agora mano, o que você faz é só deprimente Eu tô levando as palavras, o que é sério Eu só tô brincando aqui nesse papo com a sua mente Pois eu vou ter uma semente Apontuando a cada virada Eu não vi nada desses caras que só falam Mas não arrumam rima intercalada Eu quero ver se você é o bonzão Você não é o tal dos ilusão Então ao invés de latir igual de uma cadela Monta uma construção, pô Mas eu, vem, 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 vem E mais de 3, 2, 1, e lá Resolvi montar uma construção E também tem a minha disciplina De tanta construção que eu fiz Eles me chamaram de Nela e da Rima Tudo que eu fiz foi mais óbvio Então você tem que entender o contraditório Eu sou cachorro, glutei na sua jugular Arranquei a cabeça, é velório Não tem como se peitar Você sabe que agora você trocou a solução No próximo atentado de óbito que eu faço é vacinar o seu cachorro E no final de tudo você sabe Que eu tenho a disciplina só pra competar Ou no compressor eu virei um cantor Joga na terra por cima Eu não quero como se peitar Tudo que eu faço é mais consciente Sei que eu sou um cachorro E às vezes eu posso até arranjar meus dentes E um dia eles falaram pra mim Que eu era um cachorro que era de raça De tanta raça que eu tenho Eu sou cachorro que leva comida pra casa Sabe que agora o ataque é confiso Tô arrancando tanta pantiline E daqui a pouco arranco o dente de siso Só que eu não sou criança do que eu faço Você não tem mais legal Sabe que agora o meu pérsimo agora Você sabe que é mais original Eu tô fazendo com 30 irmãos Você sabe que eu tô mandando free Eu não preciso de vibe Eu tô tranquilo Assim que eu bato com o murinho Sabe que agora você não destaca Tá com brico na orelha Só que você nunca faz a fusão do Potara Tá ligado, né? Tem junto, suponho Que agora eu falo pra você Tiraram o Osaru da esfera do dragão Te mastem no TPC Vai avisar o curso Tudo que eu faço é corte e lá inconsciente Langem no burro daquilo Pra poder dar o pior na sua mente Só que agora você sabe que eu faço destroço Por incluso que você se contorce Na verdade deu o pior na sua mente Me chame de preto, Valentino Fosso Vem, vem, vem Nem sempre a gente recebe a vibe Mas agora, mano, isso aqui é Brasil Nós vai rimar com a mesma energia Seja para um ou pra 10 mil Por isso eu não fui Você acha que preparou o que tinha Peso de partilhar? Claro que não Minhas coisas bombas que dão no vescoço São como uma islet line As palavras são bem eu por ela Você não entendeu? Por isso eu me destaco Você é o botão que quer virar Osaru Mas o buricô é tão rabo do macaco E nós estamos na rua Olhou pra cima e não viu nada Eu sou o pico Destruí essa lua E agora ela vai cair Se você fosse a lua Só pode ser ruim Cheia, mas é Cheia de si E eu não tô miguante Eu tipo a lua, mano, que é potente Eu sou uma lua, pois tenho fases Passei dessa, por isso é crescente E crescente não é meu talento Você entendeu? Por isso é cuzão Pra ganhar do burino Toma dois a zero nessa batalha Nem se você pegar, você seria Certo, dragão Oh, 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 oh Oh, 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 Oh Calma, é a lua O, oh, oh, oh Ai meu Deus do céu Calma, é a lua Rapaziada Palmas pra batalha, palmas pra batalha Palmas pra batalha, palmas pra batalha Palmas pra batalha no ZOO! Jurei de três, dois, um! Corito, Guilho! Próxima fase! Ae, minha família! Eu tatuava 2003 aqui no peito pra concorrença Saber quando nasceu o dono do problema tudo Pela norte eu conheci o cão, vi ele amassando pão E falando que era auxílio pro povo Vi o palhaço do circo chorando e cortando os pulsos Sendo expulsos do circo e tacando fogo E ainda tô pra ver o peão salvar a princesa e matar o dragão só pra virar rei dos blocos Eu tenho os tuta que me liga das antigas